Ah, pra onde a gente tem que ir? Ah, ok. Primeiro a gente tem que vir. Ótimo, parabéns, Pedro. Ah, então a gente vai ir pro sul. Pro no... Nós ia falar sul. Vamos pro norte primeiro. Ah, não. Tem... Eu não sabia que eu encontrava monstro aqui. Fugir. Ah, não. Não. Eu botei minha primeira morte. Não, eu tive minha primeira morte. Ah, game over. Não, não, não. Puta merda. Eu ataquei. Valeu a pena. Maravilha. Ai, não. Ui, não. 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 Nossa, eu cliquei errado, mas eu ainda sim consegui desviar. Ok. Ah... Eu não devia ter feito isso. Ela vai fazer ataque de novo. Ela repete os ataques. Ai, não. Eu vou morrer. Morrer. Oh, não. É, segunda morte da minha série, gente. Então, essa luta, ela vai demorar um pouquinho. É, eu imaginei que isso iria acontecer. Eu imaginei. Mas eu fui melhor do que eu achei que eu iria. Então, eu vou cortar a parte que eu tava e vamos ver se eu passo dessa vez. Ok. Mais uma morte. Ai, não. Ai, eu tô feliz pelo menos a luta tá funcionando. Não tá travando. Por hora. Porque mesmo se chegássemos lá, a gente ia acabar voltando pra cá. Sem memória alguma de tudo. Certo? É, ele se lembra. Ai, não. Meu nêmesis. Meu nêmesis. Ah, não. Eu morri pra ele. Eu não acredito. Filho da puta. Eu não acredito. Ah, não, velho. Eu achei que não ia acontecer isso. Ah, não, velho. Que vergonha. Que vergonha de mim. Que vergonha de mim. Que vergonha de mim. Que vergonha de mim. Bom, é tudo ou nada. Preparado? Sobreviva a isso e te mostrarei meu ataque especial. Calma. 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 Calma, Pedro. Calma. Calma, Pedro. Calma. Ah, não. Filha de uma puta. Eu morri no ataque final. Filha da puta. Eu não acredito. Ah, não, velho. E eu tava me gabando. Ai, eu vou passar essa porra de primeira. Pronto. Já morri duas vezes igual na luta da Andai. Vamos ver se eu passo na terceira. Aff, velho. Porra. Aaaaaa. Calma, pessoas. Eu sou o Pedro. Eu tô aqui no final do vídeo. Porque, sim. Só teve cinco mortes. Desculpa, gente. Mas eu joguei bem. Então, meio que o completo de mortes vai ficar só por isso mesmo. E, bom. Por que eu tô aqui no final do vídeo? Bem, meio que no melhores do canal de 2020. Eu acabei não colocando um desenho na parte das fanarts. Porque um amigo meu tinha feito esse desenho. E eu já tinha renderizado o vídeo. E, tipo, foram 12 horas renderizando. Daí eu não quis colocar. Porque eu teria que renderizar tudo de novo. E etc. E, pra compensar isso, eu vou colocar aqui a fanart do meu amigo Enzorado. Essa fanart muito maravilhosa que ele fez pra mim. Eu adorei. Obrigado mesmo, Enzorado. Sigam ele no Twitter, por favor. E, bem. É isso. Desculpe pelo compilado de mortes ter sido bem pequeno. Mas, bom. Eu joguei bem. Então não tinha muito o que fazer. Acabou tendo só uma morte no pacifista. Morte besta, por sinal. Porque se eu não tivesse jogado feito besta. Eu teria só tido quatro mortes. Mas, enfim. É isso. Bye. Adios. Sayonara. Bye. 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 Tchau.